Finalmente! Agora o iPhone tem o QR Code que você consegue compartilhar a internet com outras pessoas apenas mostrando o QR Code pra pessoas. Gente, que tempinho lógico! Achei muito bom, tá? A gente tava esperando isso há muito tempo, gente. Nossa, eu tava esperando muito tempo. E agora, vamos ver como fazer isso. Vamos lá? A gente vai entrar nesse aplicativo aqui, ó, que se chama Senhas, gente. Apareceu no iOS, iOS 18. Entra nele aí, ó. Ai, mas não apareceu pra mim. Vai na última tela aqui, ó, onde você pesquisa pelos aplicativos. Escreve Senha. Vai aparecer o aplicativo. Se você tá no iOS 18, gente, iOS, grava! Eu não falo inglês, não. Entra aí, ó, que vai aparecer, ó. Senhas. Entrei. Pediu minha carona aqui. Pronto. Aí vai aparecer aqui, ó, Wi-Fi 55. Tá vendo aí? Pra mim apareceu 55, porque eu já conectei em 55 redes. Não me pergunte onde que eu conectei meu Wi-Fi, gente. É pessoal. Mas aí, ó, vamos entrar aqui. Aí vai aparecer pra você várias redes, gente. De tudo que você já conectou, tá? Nossa, nem lembrava dessa. Pois é. Aí você vai encontrar a rede que você quer compartilhar aí, gente. Se é uma rede que você tá conectado agora, vai ficar azulzinho, ó. O meu tá escrito lá, ó, Bidu, que é o primeiro. Conectado. Aí você vai clicar em cima. E agora, mostrar QR Code da rede. E pronto, gente. Agora é só você mostrar pra pessoa. Coloca a sua câmera aí. Aponte a câmera aí. A pessoa vai apontar a câmera pro seu QR Code e vai conectar na rede. Muito mais fácil do que você ficar falando a senha. Qual que é a senha da sua internet? Aí a senha é A-8-A-4. E é só isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.